e aí pessoal cfproduções aqui com mais um novo vídeo e aqui pessoal então é o resultado depois que a gente fizer a manutenção tiramos bastante matos né vocês verem que eu procuro tirar os matos tem muita gente que deixa né eu tiro segrego porque nesse caso aqui algumas literaturas você fala né falam pra deixar usar como cobertura morta eu prefiro deixar a cobertura morta depois que ela seca porque senão tem se a chance deles pegarem de novo e você vê aqui aqui é coisa simples né material reciclado e tá aqui já deu outra cara né apesar que a gente nunca consegue tirar tudo tem um outro mas já dá outra cara e aí a gente evita né que os as minhas suguem né os nutrientes os adubos né que a gente coloca aqui pra hortinha bom pessoal isso aqui é mais um vídeo né da série e aí pessoal gostou curtiu comenta e compartilha aqui nas redes sociais isso é muito importante para nós obrigado